Um perfeito e bom sentimento em mim, meu amor Que amor maior do que o outro E o fim sobrou Estranho o favor fez o vento Um vento que o tempo esqueceu Vão de longe me ouvir Que eu também vou cantar logo tu Vem ficar bem Eu gostei do concerto, gostei do castelo Um beijo de iluminação de parabéns porque colaborou muito bem com a Mother Nature Obrigado.